Who's your family do filho do Boruto e da Sarada? Agora ele tem o Hinejaringan! Se você gosta de Who's your family, já deixa o seu like e se inscreve no canal! Bora lá! Ah, Boruto, você não disse que seu filho tava aqui, ó? Ele era pra estar aqui, velho! Bom, da última vez eu encontrei ele e fiz um lábio pra ele. Cadê ele? Uou! Você ouviu esse barulho? Meu Deus, o que foi isso? O que é isso? É o Saruto! Ai, meu Deus! Ei, Saruto! Passa pela porta aí! Ah, então você tá aí, pequeno garoto! Hoje eu estou com uma roupa muito legal de Hokage! Bem feia, tá? Feia! É! Ô, moleque, sai de dentro da mesa aí! Peraí, o que você tá fazendo? Uou, não! Calma, calma! Saruto, para! Saruto, para, para! O que é isso? Meu Deus! Saruto, olha, você é forte, mas não é dois, tá bom? Se você fosse mais forte que nós dois, aí você podia tentar destruir a vila... Não, para, cara, para! Ah, meu Deus! Ele tá louco! Ó, se segura... Ah, se você é tão forte mesmo, por que você não usa logo o seu poder máximo? Ai, tá, eu vou mostrar pra vocês aqui... É, peraí, o quê? Ele tem poder máximo? O quê? Uou! Espera! Isso é um Rinne Sharingan! Como assim? Bom, agora eu quero ver vocês me seguirem, eu posso voar... Ah, o quê? O que é isso? Peraí, ele pode voar? Ele pode voar! Ei, moleque, volta aqui! Volta aqui, Saruto! Meu Deus, cara, ferrou, ferrou... Ah, calma aí... Cara, definitivamente, o Boruto e a Sarada não poderiam ter tido um filho... Ah! Meu Deus, ele acertou a minha cabeça! Sabe uma coisa que eu posso fazer também? Não, você pode descer aqui, né? É verdade... Ah, tá... Ah, se você ficar... Não, calma, calma, não, não, não... Calma, calma, não, não, não... Calma, calma, não, não, não... Calma, calma, não, 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 não... Calma, calma, não, não atira, eu tô vendo que você tá fazendo essa bola de chakra aí, mas não precisa atirar ela em nenhum lugar! Calma, ó, vamos fazer o seguinte... Uuuuh! Só não atira em mim, só não atira em mim! Ai, 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 ai... Calma, a gente tem que segurar ele! Ai, vem cá! Vem cá, vem cá! Ai, você pode voar, cara! Tem que pegar, eu vou... Ó, não é possível que uma criança pode voar, cara! E ativa o modo Rinne... Ai, 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 ai! Trova! E ativa o modo Rinne Sharingan! Aí, moleque, só o que faltava agora! Eu vou ser... É melhor eu não falar nada, vai que ele consegue mesmo! É verdade! Eu sei que vou pegar ele, eu vou te pegar! Uma coisa que... O que? Como assim? O que vocês acham da gente ir pra outra dimensão? Oh, Boruto, ele não pode fazer isso não, né? Eu não sei, cara! Ele pode fazer tudo o que ele quiser, de verdade! Tá bom, vamos lá! Mas por que ele poderia fazer... Quê? Vamos lá, outra dimensão? É! Peraí, e como você mudaria a dimensão? Me fala! Ah, com o meu olho! Tá falando desse... Rinne Sharingan na sua testa? Como é que ele já sabe disso tudo? Eu sei lá, cara! É o seu filho com a saran... Ai! Oh, isso dói, sabia? Ah, foi mal! Não era pra pegar em vocês, era pra pegar no gabinete! Tá! Não, não! Ainda bem que pegou na gente! Ainda bem que pegou na gente! Se pegasse no gabinete, eu não poderia ser o Hokage! Tem um ponto, mas... Tá bom! Mas eu duvido que ele consiga mudar a dimensão! Duvido! Agora eu quero ver isso também, velho! Ah, então vamos lá! Uou! Ai! Ah, onde a gente tá, Saruto? Eu não sei! E aí, panacas, gostaram? Uou! Eu não sei como você fez isso! Mas a gente mudou de dimensão! Olha, Saruto! Acabei de perceber uma coisa, Boruto! O quê? O olho dele é de cebola! Ai! Você tá brincando comigo! Cebola, caramba! Ai, ai, ai! Pera aí, Saruto! Ih, cebolão! Cebolinha, cebolinha! Ai! Ai! Meu Deus! Pera aí, pera aí! Antes de tudo, Saruto, como é que você mudou a gente de dimensão? Ah, eu tenho meus truques! O quê? Truque da cebola? E aí, Saruto? Não ia fazer nada, não? Eita, cheguei! Ai, ai, ai! Você tá me deixando bolado, pai! Não, não! Você tá me deixando bolado! Não, bolado não! Cê bolado! O que é isso? Ai, meu Deus! Corre! Corre! Meu Deus! Meu Deus! Ai, ai! Calma, calma! Ai, ai o quê, Saruto? Chibaku Tensei! O que é isso? Pera aí! Chibaku o quê? Uh! Meu Deus! Saruto, você tá preso! Quer dizer, Boruto, você tá preso, cara! Agora só falta você! Calma, calma! Saruto, eu tenho uma proposta pra você! Uma proposta! Uma proposta? É, 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 cebo, não, cebola não! É, digo, é, é o seguinte, Saruto, e se a gente, é, te desse alguma coisa? Você tiraria o Boruto da, shibaku, do seu shibaku Tensei? Eu aceito um ramen! De onde que eu vou tirar um ramen? Sei lá! É por isso que eu sempre ando com um ramen no bolso! Me tira daqui! Ramen no jutsu! Calma aí! Achei! Pronto, aqui meu ramen! Ah, tá aqui? É, eu só tenho um probleminha! Ô, Saruto, vem comigo aqui! Como que a gente vai comer ramen sem assistir TV? Só me fala como é que a gente come ramen sem assistir TV! Toma, vai! Toma seu ramen aí, seu pangaré! Opa, obrigado! Como que a gente vai assistir? Deixa eu tirar o meu pai disso aqui primeiro, aí eu te mostro! É! É verdade, Boruto! Vai! Nossa, Boruto! E aí, Boruto, consegui te tirar, era só dar um ramen pra ele! Inclusive, este ramen tá uma delícia! Tem ovo e tudo mais! O ramen tá bom mesmo! Mas e aí, ô Saruto, como é que a gente vai comer ramen sem assistir TV? Não tem graça! Bom, eu consigo criar uma realidade diferenciada! Então bota um vídeo no YouTube aí pra nós! Então olha ali! Eu quero ver um vídeo! Olha ali o quê? Não tô vendo nada? Pera aí! Então só espera que eu tô usando meus poderes aqui! Oi! Pera aí, é um monstro gigante? Ai, a Kurama apareceu! Eita! Uou! Ele botou a Kurama atacando o Homem de Lava! Caramba, meu! É, realmente a cebola valeu a pena! Quer dizer, digo, o Saruto valeu muito! Ai, 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 ai! Ai! Cara! O que é isso, cara? Eu não sei não, eu só quero saber como é que ele invocou dois monstros gigantes que fizeram lutar! Como é que ele fez isso? O Hine Sharingan é um olho muito forte! Ó, Saruto, vamos fazer o seguinte, cara! Quer dizer, eu acho que esse planeta, que essa sua dimensão aqui, não que ela seja ruim, mas você podia levar a gente de volta pro planeta Terra normal, né? Te dou outro lá, mano! Quer ver, ó, um do bom agora, hein? Isso aqui é sabor bolhas! Eu quero dois! Não, só tem um só! Tá achando que aqui é a casa da mãe Joana? E se ele colocar aqueles ingredientes lá? Já sei, vou colocar os ingredientes novos nele aqui, calma aí! Madeira, madeirinha, né? Eu tô vazando! Quê? Não, você não... E? Ele vai deixar a gente preso aqui pra sempre? Ah, não, ele não pode fazer isso! Não! Peraí, isso não é? Isso é mentira, né? Meu Deus! Oh, Saruto! Saruto! O seu lábio vai ter um okunai nele! Saruto, cadê você, Saruto? Tô brincando! Ah, é... Ainda bem! Eu não sabia que você tava brincando! Ô, Saruto! Claro, claro! Se você levar a gente pra vila, eu boto cebola no seu lábio! Mas cebola... Quer dizer, tomate! Era tomate! Tomate! Ai! Ai! Olha, até esquentou o lábio pra você, tá? Agora, leva a gente de volta! Ai, tá bom, tá bom! Você é muito chato, cara! Ai, ufa, cara! Eu não aguentava mais! Ainda bem! Vamos embora, bora! Ufa! Voltamos, galera! Ô, finalmente! Valeu, você, Boruto! Saruto! Saruto! Isso é... Ah! Olha ali, Saruto! Sua mãe! É, ela é a verdadeira Hokage, não sou eu não, né? Se bem que o meu cabelo é bonito, né, Saruto? Não, seu cabelo é muito feio! Até parece! Isso é inveja do meu belo cabelo! Agora, Saruto, eu vou aqui no seu banheiro, eu vou ter que utilizá-lo, sabe? Sabe como funciona? O quê? Eu vou te mandar pra dimensão de novo! Ah, não! Eu só queria usar a privada! Não, 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 não! Ah, pronto! Tô aliviado! Ai, ai, ai! Ufa! Muito obrigado, Saruto! Ai! Tô indo! Boruto! Agora eu tenho que ir! Quer dizer, a saída é por aqui! Muito obrigado a todos! E agora eu vou pra minha... Calçado aqui, Saruto! Tchau! Fui! Ai, esse moleque é louco! Esse moleque é louco! Mas eu nunca mais quero ir pra dimensão! Você já era! Ele tá vindo atrás de mim! Corre!